Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Olá, muito boa tarde pra você! Estamos começando mais um TV Sintese. No programa de hoje, você vai ver como foram os encaminhamentos da Assembleia dos Professores que foi realizada na última quarta-feira, dia 6 de junho. Vai ver também uma entrevista com a presidenta Ivonete Cruz que vai falar, entre outros assuntos, de como será o nosso forró do Sintesão e da Conferência de Educação. Vamos começar o nosso programa bem informado? Então se liga no Jornal TV Sintese Notícias que vem aí. Roda a vinheta! Muito bem, estamos começando o nosso Jornal TV Sintese Notícias. Agora você vai saber o que anda acontecendo na educação em Sergipe. Professores e professoras aposentados enviam cartas de apelo à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. A carta assinada pelos professores e professoras aposentados da Rede Estadual de Ensino de Sergipe tem como objetivo solicitar à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que ela encaminhe ao pleno do STF o processo 2015-0013-1104 e dialogue com os demais ministros para que os mesmos possam negar o pedido do governo de estado de Sergipe e seguir favoráveis à decisão do pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, que determinou em 2016 o pagamento das aposentadorias dentro do mês e sem qualquer parcelamento. O Sintese realizou na última quarta-feira, dia 6 de junho, uma Assembleia Geral Extraordinária no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, na pauta Informes e Encaminhamentos de Luta Diante do Atual Cenário Nacional. Informes e Encaminhamentos de Luta Pela Reestruturação da Carreira do Magistério Estadual, Informes e Encaminhamentos de Luta sobre o Ensino Médio em Tempo Integral. Vamos ver como foi? Então o que nós tiramos aqui de encaminhamento é que nós vamos estar seguindo os encaminhamentos dados pelas centrais sindicais de luta e resistência a esse governo golpista que assumiu o governo apenas para retirar direito da classe trabalhadora e desmontar os direitos já conquistados pelos trabalhadores anteriormente e que nós precisamos continuar mobilizados. Portanto, essa na nossa avaliação é um momento importante de reafirmação da luta, de apoio à luta dos petroleiros e também de apoio à luta da Central Única dos Trabalhadores que está na luta aí contra esse governo golpista e a sua política de desmonte do Estado de Direitos. Além disso, da gente não ter tido a mudança de nível, a gente também que faz o mestrado e o doutorado também não tem o incentivo do governo porque muitas vezes eles negam as licenças e quando a gente consegue a licença, em alguns casos, eles nem pagam a regência, a gente perde a regência. Então a gente já começa a perder no momento que a gente adentra o mestrado e doutorado. Quando a gente termina o mestrado e doutorado, que é um período que a gente gasta muito na formação, por mais que seja uma universidade pública, mas a gente tem a compra do material, a compra de livro todos os meses, fora passagem, e quando a gente volta, que a gente termina, que a gente traz um produto para a sociedade, a gente não é valorizado. Eu trabalho numa escola em que houve a tentativa de implantação do ensino médio em tempo integral e na nossa escola, a grande maioria dos estudantes da zona rural, eles perderiam a vaga no ensino médio. Eles não poderiam cursar o ensino médio em tempo integral por conta das atividades que eles têm com as famílias, na agricultura familiar e trabalhando, inclusive. Acredito que a resistência é necessária pelo seguinte, de um ponto de vista, coloca em oposição professor contra professor, no caso das gratificações de 100% do vencimento dos professores. Por outro lado, tem essa questão dos alunos que vão participar do tempo integral, não há um estudo que aponte a possibilidade daquela comunidade escolar se manter na escola, no segmento de estudantes. E a outra questão, que talvez seja até mais de base mesmo, que a infraestrutura é inadequada para receber o tempo integral. Acho que isso daí é o fundamental do debate. Muito bem, o Jornal TV Sintese Notícias vai ficando por aqui, mas o programa continua. Vamos conversar agora com a nossa presidenta, Ivonete Cruz. A gente se vê já já. Boa tarde, presidenta. Tudo bem? Tudo bom. Hoje nós vamos começar o programa com um tema leve. Vamos começar falando sobre o forró do Sintesão. Eu sei que tem novidades boas por aí, não é mesmo? Esse ano vai ser na AABB. Por que a mudança? Exatamente por conta do tamanho que virou o forró do Sintese. Sintese. Assim, ao longo dos anos, as pessoas se acostumaram a ir para o forró do Sintese no Iate Clube. Nos últimos tempos o iate ficou pequeno. E olha que o iate é grande e a gente aproveitava aqueles espaços da frente, da entrada do iate para colocar ali barracas, mesas. A gente aproveitava toda a lateral ali da beira do rio para também colocar mesas. Mas mesmo assim, quando dava 10 horas da noite, não cabia mais ninguém. Chegava muita gente e tinha que ir embora. Com isso, a gente avaliou. Vamos para um lugar maior. Vamos para um lugar onde caiba mais gente, onde tenha mais capacidade de receber as pessoas. E aí decidimos. Esse ano, pela primeira vez, vamos estar saindo do Iate Clube de Aracaju e vamos estar indo para a ABB, para a Associação Atlética do Banco do Brasil. Então, vamos aguardar lá todo mundo na próxima, na sexta-feira, dia 15, os professores do Estado inteiro, porque se formam caravanas. É a abertura do forró em Aracaju. Se formam caravanas que vem gente do Estado inteiro e, com certeza, quero informar as pessoas que costumam vir e que chegavam e encontravam o iate lotado, que esse ano a gente vai estar com um espaço muito maior para receber todo mundo. E show! Vamos estar lá com os três moleques, que vai estar animando a nossa quadrilha. O projeto cultural do Sintese, que tem a quadrilha do Sintese, as companheiras lá aposentadas já estão ensaiando há algum tempo, então vamos estar com um espaço maior para a nossa quadrilha. E, para terminar a noite, a gente vai ter o casaca de couro. Então, é um momento de festa, de luta, de resistência, de encontro, mas, com certeza, esse ano em um outro espaço, para atender melhor, para receber melhor e para que as pessoas possam se divertir com mais espaço. O ABB vai estar, estaremos na ABB recebendo dia 15 de junho, na sexta-feira, dessa que vem, da próxima semana. Presidenta, no nosso jornal, há pouco, nós noticiamos a carta que os aposentados irão enviar à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Fale um pouco mais para a gente sobre mais esse ato de desespero dos professores e professoras aposentados. Exato. Essa é mais uma das ações de luta das professoras, e eu vou falar no feminino, porque elas são, em grande maioria, mulheres. Aposentadas de uma luta muito bonita que elas travam nesse Estado. Sobre relação ao direito de receber os seus salários dentro do mês. Essa foi uma conquista das aposentadas e dos aposentados na Justiça aqui em Sergipe, no Tribunal de Justiça aqui em Sergipe. O governo do Jackson Barreto, que pode-se esperar tudo dele, chegou ao cúmulo de recorrer da decisão aqui do Tribunal de Justiça, que obrigava o governo a pagar os salários aposentados dentro do mês, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. E, numa decisão monocrática, por uma decisão exclusiva da ministra Carmen Lúcia, ela disse ao governo do Estado que ele podia atrasar. Ou seja, deu direito a negar um direito que recebeu o salário dentro do mês. A partir disso, as aposentadas, diante de vários outros atos, estão encaminhando essa carta. E a ministra Carmen Lúcia vai ter a mesa dela lotada de telegramas. Porque todos os aposentados de Sergipe, as aposentadas, vão mandar cada um um telegrama solicitando da ministra que garanta o direito do aposentado e aposentada de receber o seu salário dentro do mês, que é lei, é direito. Então, essa carta representa exatamente isso. Garanta o nosso direito. O direito de termos o nosso salário pago dentro do mês. E a ministra vai estar recebendo aí um amontoado de telegramas na mesa dela para que ela reveja essa posição monocrática dela de atender a uma solicitação do governo do Estado em poder estar atrasando o salário dos aposentados. Ah, presidente, você está falando aí, eu estou ouvindo, mas está difícil de cair a ficha. Espera aí. Primeiro, o governo recorrer de algo que, para mim, é base. Pagar salário no dia. Então, o governo... Não, na verdade, o absurdo está em ter que processar para receber o salário no dia. No dia. Segundo, o governo recorrer para não pagar. E terceiro, a ministra do Supremo conceder isso. Conceder esse direito, por uma decisão monocrática dela. Conceder esse direito, não. Conceder essa solicitação do governo do Estado. Mas isso é um absurdo. Isso é um dos absurdos que a gente vive na justiça brasileira. Essa é mais uma. A gente poderia recorrer também para não pagar o ICMS no dia, para não pagar o IPVA, para não pagar a conta de energia. Vamos recorrer, a ministra também, para ver se ela entende também a nossa situação. Para conceder isso, não cobrar multa, não cobrar juros de banco, poderia ser uma alternativa também. Exato. É um absurdo isso. Exatamente isso. Mas a ministra vai receber um amontoado aí de telegramas na mesa dela. Vai chegar uma grande quantidade cobrando da ministra que reveja a posição de que salário é direito. E não se pode garantir ao governo do Estado que atrase salário, porque está dito na lei, tem que ser pago dentro do mês. Como diz um antigo colega de televisão, isso é uma vergonha. Bom, vamos falar agora sobre a conferência de educação. Quando e onde ela vai acontecer? Essa é mais uma atividade que o Sintese desenvolve de dois em dois anos. Nós temos um encontro todos os anos de formação. Ou é congresso ou é conferência. O Congresso Estadual de Educação aconteceu ano passado. Esse ano a gente vai estar realizando a nossa Conferência Estadual de Educação. É uma conferência que vai acontecer de 13 a 15 de setembro. Começa no dia 13 à noite e vai se estender no dia 14 durante todo o dia e no dia 15 pela manhã. Vai acontecer no Iato Clube de Aracaju, que é um espaço onde a gente realiza nossos eventos. E nós vamos estar nessa conferência debatendo um tema que está muito presente entre nós, que é o debate em torno de como enfrentar, de como compreender a BNCC. E o que é isso? O que é a BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi homologado recentemente pelo MEC, pelo Ministério da Educação, em que tenta padronizar uma proposta curricular para o Brasil inteiro. E esse modelo de Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada pelo MEC há uns dois, três meses atrás, ela é muito ruim, porque ela não garante o direito à diversidade, ela não garante a autonomia do professor. Ela discute currículo como se fosse algo pronto e acabado, e currículo é algo a ser construído no chão da escola, de acordo com a realidade do estudante, de acordo com a vivência do estudante. Os estudantes pensam, eles constroem, a escola é o espaço do saber, então uma discussão curricular não pode ser algo pronto e acabado. E a forma como a Base Nacional Comum Curricular foi discutida no MEC durante o governo agora golpista, ela desrespeita a autonomia docente, ela desrespeita a construção pedagógica do professor, e nós vamos estar durante essa conferência de 13 a 15 de setembro, discutindo, debatendo e construindo o que é que nós defendemos como uma proposta curricular, que seja uma proposta curricular que tenha uma característica emancipatória. Que a escola seja um espaço do saber, do ensinado, construir o conhecimento na perspectiva do respeito a individualidade de cada um, o respeito à diversidade, o respeito à cultura, o respeito ao aluno que é do campo, o aluno que é da cidade, porque cada situação é uma realidade e não dá para ter um modelo padronizado. Quem acompanha as propagandas da televisão que trata dessa questão da BNCC, é interessante que o governo federal tem um programa, uma propaganda na televisão que coloca que agora tem uma base para o Brasil inteiro e que com isso as pessoas agora podem ter os mesmos conhecimentos. Quem disse que o que precisa uma criança do Rio Grande do Sul estudar é a mesma coisa de uma criança que está no sertão de Porto da Folha, por exemplo. A realidade é muito diferente, é preciso respeitar as diferenças, é preciso respeitar a diversidade e é sobre esse debate, dessa imposição de uma base nacional que não respeita essa diferença que nós vamos estar discutindo nessa conferência. Então, logo em breve, nós vamos estar com as inscrições abertas na nossa página no site do Sintese. Os professores já podem ficar acompanhando. Nós estamos em processo de construção de mesa, de participantes, de organização da conferência e assim que tiver tudo pronto, a gente vai abrir as inscrições na nossa página. Nós vamos estar encaminhando para as escolas material para que os professores possam se inscrever. Participar da Conferência Estadual da Educação do Sintese é aberta. Todo professor ou professora filiado ao Sintese pode ir lá no site, fazer a inscrição e vir participar desses três dias de muito debate sobre a BNCC. Bom, é com luta e com a resistência nas escolas e nas ruas que vamos garantir os nossos direitos. Esse foi o sentimento da Assembleia dos Professores da Rede Estadual, realizada na última quarta-feira, dia 6, que definiu paralisação da categoria no próximo dia 12. Na agenda de luta, ato público em frente ao Palácio de Despacho a partir das 8 horas. O que esperar desse ato, presidenta? Que Belivaldo acorde. É o mote dessa nossa luta de resistência com o atual governo. Acorda Belivaldo para a educação. Porque, assim, o governo de Jackson Barreto, do qual Belivaldo fez parte e que hoje dá continuidade, é um governo que marcou a educação, nós já colocamos isso aqui um monte de vezes, marcou o desmonte da educação pública, as escolas destruídas, sucateadas, falta de alimentação escolar, essa imposição desse modelo de ensino médio e tempo integral, que volto a frisar, não somos contra o modelo, mas o método de implementação, e a destruição da carreira do magistério, quantas vezes a gente já tratou isso aqui. Novamente, todas as vezes, no momento em que o atual governador era vice-governador, ele costumava dizer, entendo, compreendo, a situação do magistério chegou ao limite, mas quem tem que resolver esse problema é o governo. A caneta não é minha. Agora ele é o governo, dois meses de governo, em que nenhuma proposta, nenhum aceno de que vai alterar esse cenário de destruição da carreira do magistério. A fala do secretário da Fazenda do atual governo, o senhor Ademário, é de que o governo não tem condição nenhuma, Belivaldo, de apresentar nenhuma proposta de reestruturação. Então foi diante dessa situação de continuidade do massacre do governo Jacques Barreto, dessa posição do governo Belivaldo de não mudar esse cenário de desmonte, que na última quarta-feira os professores deliberaram mais um dia de paralisação, mais um dia de ata, e eu quero aqui aproveitar os professores e professoras e convidar, oito horas da manhã nós vamos estar na porta do Palácio dos Despachos, para mais uma vez dizer ao governador Belivaldo Chagas, acorde para a educação. Acorde para a educação, respeite o magistério e apresente proposta que reestruture a nossa carreira que foi destruída no governo de Jacques Barreto. Bom, Presidenta, então muito obrigado por sua presença, volte mais vezes, já estávamos com saudade. Bom, pessoal, eu vou terminar o programa de hoje com uma frase de Edmund Burke e quero dedicá-la ao nosso dorminhoco governador Belivaldo. Abre aspas. Quem luta contra nós reforça os nossos nervos e aguça as nossas habilidades. O nosso antagonista é quem mais nos ajuda. Fecha aspas. O Sintese jamais vai desistir de lutar por uma melhor condição de trabalho para os profissionais da educação. Governador, disso o senhor pode ter certeza. Então, pessoal, a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite, respeite o meu professor Na sala de aula não há idade nem cor, mas a gente volta no próximo sábado. E aí